Música Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV Bom, hoje é terça-feira, hoje é dia que a gente começa a falar de outras dimensões da nossa existência Vamos falar da espiritualidade com a sensitiva Márcia Fernandes, daqui a pouquinho aqui conosco Ela vai nos ajudar a entender melhor aquela história do Jô Soares, o atropelamento da mãe dele O perdão que ele deu, o fato de ter entrado no táxi anos e anos depois com o mesmo motorista que tinha tirado a vida da mãe Assim mesmo ele perdoou, ela vai falar a esse respeito Um fantasma no cenário do ratinho, a gente tem como mostrar esse fantasma no cenário do ratinho A Márcia Fernandes vai analisar pra gente também essa foto e muito mais E muitas coisas que acontecem independente de ser no meio artístico com pessoas que passam, experimentam Esse lado da espiritualidade, atravessa essa fronteira da vida por um outro plano que a gente não conhece Tudo isso ela vai estar falando aqui conosco hoje, daqui a pouquinho Terminou Ah, vocês estão sabendo desse bafafá todo, esse rolo todo envolvendo a nossa querida Iris Estefanelli A nossa Sirizinha com a Fabiola Raipert que a gente também gosta muito E elas eram inclusive amigas pelo que a Siri estava falando Mas essa história toda vocês já sabem Agora, a Siri fala muito de amiga, uma amiga que seria amiga da Fabiola e que a persegue E a maneira como ela descreve a coisa parece um caso de vampirismo Alguém que fica vivendo a vida da outra, que fica seguindo os passos Que fica perseguindo, que fica espagando a vida da outra Isso existe com um custo espiritual muito grande E a Márcia Fernandes vai falar sobre isso aqui também Porque de repente você pode ter uma amiga assim Ou você pode ter uma inimiga assim, a coisa fica pior ainda E outra coisa, a Siri falou muito Olha, vocês vão pagar, Deus é grande, isso não se faz, vocês vão pagar Então, se isso realmente é uma coisa de vibração que vai atingir a outra Ou quem fez o que fez e deixou a Siri nesse estado Se realmente tem um preço a se pagar Porque a lei do retorno existe Se realmente não foi uma coisa bem feita Foi uma coisa na maldade A lei do retorno existe É outro assunto aqui para uma sensitiva Márcia Fernandes Daqui a pouquinho aqui no nosso programa, tá certo? Agora, a história do lado espiritual, dessa amiga vampira Dessa coisa que persegue, desse lado sombra, como disse o Vladimir Isso é com a sensitiva Márcia Fernandes Que já está aqui com a gente Boa tarde, meu Márcia De arrepiar, né? Eu estou com muita dó da Siri, gente Mas muita mesmo Porque o que ela fala é de coração Essa facada que ela fala Eu senti como se fosse uma facada no meu coração É a maneira dela sentir as coisas mesmo Porque o mundo dela é diferente do mundo de muita gente O mundo dela, já falei para vocês Tem valores sólidos Tem muitas coisas que as pessoas acham até ultrapassadas Mas são valores dela Isso não pode ser menosprezado de maneira alguma Isso tem esse peso que teve na vida dela A ponto de desestruturar Antes da Márcia Fernandes falar O que você achou desse depoimento da Siri? Como eu disse, ela pediu até aí a retratação da Fabiola Não sei se cabe uma retratação Mas como elas sempre foram colegas Trabalharam juntas A gente trabalha no mundo Cobrindo as celebridades Não é melhor fazer as pazes? A Fabiola vira e fala Olha, me desculpe, eu errei Não era a intenção Se tem uma outra pessoa fazendo mal nesse meio todo aí Que você não se dá Enfim Eu acho que cabem as duas conversarem Até porque são duas adultas A Fabiola tampouco vai brincar com a honra das outras pessoas E a Iris também não Então eu acho que como colegas Elas poderiam conversar e tentar elucidar essa história de uma vez Pode ter sido mal entendido Um nervoso, a outra lá Que ela está sendo acusada Trouxe uma informação que não fosse verdade Às vezes acontece, né? Tem que conversar Tem que conversar e eu acho que reatar a amizade A Siri foi lá pra isso Infelizmente acabou não acontecendo o encontro A Fabiola está fazendo questão de deixar claro Que ela não fugiu da Record Programa Acabou, ela foi embora E foi bem quando a Siri chegou E aí não houve o encontro Eu só acho que ela tinha que ter sido tratada com mais carinho É uma artista, ela é popular Ela tem uma carreira Custava nada deixar ela entrar E indicar algum responsável com quem ela pudesse falar lá dentro Deixar a menina congelando lá na porta E a balada, né? A balada Isso foi realmente muito legal Não sei quem foi essa produtora que foi lá atrás dela Chegou tarde demais Mas valeu a intenção Essa teve um respeito profissional de verdade pela Siri, né? Márcia Fernandes A gente pode, pela descrição da Sirizinha Dessa amiga da Fabiola Achar que essa garota é uma vampira É um caso de vampirismo Tipo assim, ela me segue Ela vive a minha vida Ela fica secando meu Instagram Meu Face Tudo que eu faço Como é que é? É terrível É um caso de vampirismo A gente chama de obsessor vivo Tá, e é né? Então ela é Porque ela sabe A hora que ela acorda A hora que levanta A hora que ela vai pro Face A hora que ela tá Onde ela se relaciona ou não, né? Você tem ideia do que é isso? 24 horas É uma relação até de Muito ódio E de repente até Ela deve admirar a menina Olha, ela é bacana É inveja doentia É inveja mortal isso aí É muito, muito grande É querer ser ela É estragar Além de querer ser ela Estragar a vida dela Ou seja O que é terrível Isso acontece muito Quando uma mulher É muito apaixonada Tá Ela fica 24 horas Pensando naquele homem Coitado Seca ele Acaba com a vida Então isso é muito ruim É a história de um vampiro É como se ela fosse uma morta Grudada na hora do universo É o pescosto vivo É o pescosto vivo Nós chamamos de obsessor Pior Obsessor vivo Então a gente tem sete auras Além do corpo físico Literalmente As energias dela Vem por Como a eletricidade E gruda Gruda na aura dessa menina Gruda na seri Gruda na seri Grudo Você sabe que tem gente Que cai a tua Não sabe do que Que cai, cai, cai Toda hora cai E fala assim Meu Deus, o que é isso? Isso é a aura pesada É tanta gente pendurada Na tua aura Que você tomba mesmo É real isso Então é terrível Eu diria que Infelizmente é uma moça Que morre de inveja Morre de ódio E que tem 24 horas Esse acesso A vida dela Olha, eu não desejo Isso pra ninguém É muito triste Eu acho que ela tem Ah, não ligar pra isso Não é bem assim Energia de cabeça Tá atingindo a família toda Você viu Aquela família toda Foi conversar Mãe, né Mãe, avó Irmão, avó Todo mundo Preocupado com ela Em função dessa coisa Persecutória mesmo Exatamente Isso é ruim São energias péssimas Tanto de quem Quem emite, né A menina deve ser uma doente Coitada Ela deve estar doente Espiritualmente Como quem recebe Isso atrapalha assim A vida A pessoa Começa a ter Carro quebrado Mas como uma energia Só uma energia De tão longe Meu carro vai quebrar É melhor quebrar o carro Do que você quebrar o pé E essa energia existe Fica em cima dela assim Ela tem toda razão E pra tirar Vai ter que orar muito Salmo 66 Ah, ai Tem que fazer alguma coisa Nesse sentido Banho gelado, né Banho gelado Duas horas Dois minutos Banho gelado Banho frio Pois é Ele equilibra a aura Sim É assim Do cangote ao bumbum A gente deixa Aquela aguinha gelada Bater A aura vai se estabilizando E vai jogando fora Essas formas Pensamentos Que é o que a gente chama Isso pode acontecer Ela pode fazer Quando ela estiver muito irritada Ela vai começar A ficar irritada Ela vai começar A ter coriza do nada Ela vai Mas umas coisas Se descontrolar Também Como aconteceu Ela falou Eu tive um ataque De estresse Tudo isso Porque a aura dela Está carregada Com uma forma Pensamento Obsessiva 24 horas Isso nela É terrível Então Salmo 66 Pelo menos Umas duas vezes Por semana Esse banho Para equilíbrio Para limpeza Dessa aura Escrever Escrever realmente O que você deseja Que essa pessoa Vá embora Sem briga Olha Eu peço Para o meu anjo Da guarda Sexta-feira Pede para São Miguel Arcanjo Que ele que comanda O planeta São Miguel Arcanjo Separa essa alma Da minha vida Dobre o papelzinho Põe dentro da bíblia No salmo 66 Deixa ali Para despolarizar Esta infeliz Dessa pessoa Cortar essa coisa Essa ligação É muito ruim Isso E muita gente Sofre assim É terrível Para todo mundo Que sofre Sempre tem Às vezes Um amigo Uma amiga Uma inimiga Vampira Na sua vida Porque suga A energia do outro Ela vai ficando Fraca mesmo Exatamente Literalmente Ela suga A energia pelo umbigo Ela fica pensando Pensando Você vai ficando Esgotada Você chega no final do dia Você vai trabalhar bem Você não correu Como é que você vai ficar Exaurida E gente que Já acorda cansada Como é que pode Uma pessoa acordar Exaurida É porque a energia Quântica A energia do corpo dela A energia vital dela Está sendo drenada Para esse tipo De forma Pensamento Esse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa Que é uma maldição Isso aí Né gente Então assim Ela se alimenta Do mal estar Que ela causa No outro O vampiro se alimenta Da alma da outra É como se estivesse Sugando sangue mesmo O vampiro não suga sangue Ela suga energia A pessoa vai ficando Fraquíssima Aliás É uma coisa Que vai dar muito Nessa menina Muito Vai estar sempre resfriada Pode ter certeza Sempre com febre Estado febril Cansaço Resfriada Mas isso se ela não fizer nada Ah Mas aí ela vai trabalhar isso Ela vai equilibrar A energia dela A energia áurica dela Fazendo banho frio Ela vai Ela vai Se ela gosta de reiki Pedir para alguém Mandar Aplicar um reiki Equilibra a aura dela E os chakras Ela vai Pegar o salmo Meia a meia Mas com gosto De orar Ela vai pedir Ao arcanjo Acenda uma velinha lilás Para que o arcanjo São Miguel Arcanjo Que tem aquela espada Na mão Que ele leve Embora Essa energia Isso existe Os anjos trabalham muito Daqui a pouco Vocês vão ver como o anjo Trabalha aqui nesse programa Então sabe Pedir para São Miguel Fala o nome da pessoa Sem ódio Eu quero que essa pessoa Esqueça de mim É Só quer que vá embora Suma da vida Despolariza A pessoa tem que ser tão feliz A ponto De esquecer da gente É claro Porque só lembra de mim Em 24 horas Quem é muito infeliz Quem tem uma vida própria É A gente não tem tempo De ficar pensando Em ninguém Mas tem uma frase na internet Que eu acho muito legal Que é assim Eu torço muito Para que todo mundo seja feliz Porque gente feliz Não enche o saco E é verdade Mas com gente feliz É perfeito isso Ele não vai se preocupar com você Ele não vai falar mal de você Ele está na vida Ele está feliz Ele está em outra dimensão Ele alcança outras dimensões Agora A pessoa deve ser frustradíssima Já está com ódio Pelo que eu entendi Tem uma Mandar ela embora A Siri pediu para mandar ela embora Em tem mais Mas ela fazia fofoca O ódio Não O que ela falou Ela não tinha mais privacidade A outra ficava sabendo tudo Da vida dela E passando até para a imprensa Então ela pediu para a sogra dela Na época Mandar e ir embora Ela fez o que todo mundo faria Com certeza De repente uma pessoa Que estava afetando a vida dela Inclusive no casamento No trabalho do marido Então assim Ela só se defendeu Pelo que eu entendi Pode ser aí um caso De vampirismo Não, não É um caso de vampirismo Mas além disso Tem uma outra questão aí Que a gente vê Da questão da inveja Ela não quer Aquilo que a Siri tem Ela quer o que é dela Como que a gente consegue Se livrar desse tipo De pessoas invejosas Elas não querem Ela não quer o que a Siri tem A pessoa quando tem inveja A pior inveja É quando a pessoa Quer algo que é seu Ah, não quero um igual a esse Eu quero o seu A pessoa quer tomar posse Daquilo que é seu E ela tem sofrido com isso Como é que faz para espantar Esses invejosos? A pior, sabe por quê? Porque assim Eu não sei A Márcia pode explicar isso melhor Mas acho que tem muita gente Que pode fazer a mesma confusão que eu Tem a inveja Eu quero aquilo que é seu E tem aquela pessoa Que quer ser você E para ser você Ela tomar o seu lugar Você tem que deixar de existir Então o que ela quer? Ela não quer só o que é seu Ela quer te destruir Essa é a pior inveja Ela quer te apagar É a coisa mais horrível Ela quer te matar Exatamente E energeticamente Ela vai conseguindo, né? Mas é lógico Então todo invejoso É mal resolvido, tá? Em primeiro lugar Todo invejoso é um coitado, sabe? Muitas vezes na vida A gente tem inveja Mas é tal história Daí passa, né? É, graças a Deus Mas assim Cala frio assim, ó Daí passa Tem gente que quer Quer ser você Então ele quer a tua casa E o teu marido Não adianta só A tua casa O objeto Ela quer aquele marido Que você tem Ela olha o teu filhinho pequenininho Com o cabelo bonitinho Mas como é que o filho dela Ela tá com o cabelo E o meu não tem Então é uma comparação É pesada É pesada É pesada Muito pesada Queimar a geladeira Queimar fogão Queimar o ar condicionado Gente, isso é inveja pura É pior Na minha opinião Essa obsessão Da inveja É pior do que a magia negra Porque a magia negra Você procura um profissional Tem vários que desfazem Tá? Mas e a inveja? Como é que você tira aquela pessoa? Como é que você despolariza O irmão invejoso da tua vida? Pois é, não sei Não tem Você tem que orar Aí é o Salmo 41 A pessoa quer Ela quer o teu emprego Ela não quer Tá certa Ela não quer esse anel Ela quer o anel Mas ela quer Estar aqui sentada É o negócio do outro mundo E assim As pessoas vão perdendo emprego As pessoas vão perdendo a saúde As pessoas vão perdendo A doçura A casa que é muito invejada Ela fica impregnada É verde a energia Vermelha Por que que a arruda morre? Por que que uma arruda morre? Porque a aura da arruda é vermelha Só que é bom já falar Que você não precisa só ter arruda Porque a coitada morre E a energia ainda continua ali Você tem que ter um pezinho de arruda E junto no mesmo vaso O guiné Por que? A energia da inveja Da vermelha Mata lá a arruda E ela continua vermelha O guiné vai pegar essa energia E vai transmutar Energia lilás Então não adianta só ter a arruda Essa energia faz mal pra criança Eu vejo muita criança doente Porque os pais são invejados Criança muito bonita na escola Que a mãe quer que o filho seja igual É uma loucura Isso a criança adoece sim A criança fica com quebranto Que a gente fala Antigamente eu não tinha a avó que beijou quebranto Então é muito triste E Salmo 41 E Bíblia aberta Em nome da pessoa lá dentro Em nome da pessoa E pede que São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Que venha com a espada dele Cortar isso gente Porque eu sei o quanto as pessoas sofrem com inveja Só uma coisa Porque a Siri falou muito Se dirigindo Inclusive a essa tal Amiga inimiga Você vai pagar por isso Deus é justo Você não vai ser feliz Nem com essa amizade Que você ganha Do golpe da barriga Que você deu Quer dizer Vai sobrar alguma coisa Pra essa pessoa Que faz tanto mal Realmente É a lei do retorno A lei do retorno existe Isso que a Siri está falando É verdade Então assim Existe a lei do retorno Se eu te Jura Se eu te der um tapa aqui Eu te dou um tapa Você não merece Eu te bati Eu vou andar E eu posso passar um ano Dois sem levar um tapa Mas depois de dois anos Ou meu filho leva na minha frente Eu não posso fazer nada É o que vai doer em dobro Porque vai doer em dobro Ou eu vou levar o tapa Não tem como eu não levar É a lei do retorno E se não é aqui Em outra vida E assim vai A lei da reencarnação Fora Assim A praga Que a praga pega Então se você está Coitado Essa moça está fora de si Ela praguejou mesmo Então Ela falou Você vai pagar Então assim Ela efetivou Ela mandou uma energia Mandou uma energia A lei A lei vai ser Vai ser cumprida Então Nossa Praga é um negócio Que pega E não tem como Praga pega Então assim São duas coisas Difíceis E a lei do retorno Existe E a praga Piora a lei do retorno Você entendeu Então essa menina Que fez o mal Já vai levar Cada uma Coitada Porque eu não queria Nem estar Nem queria ser ela Provocou Quem mandou A lei da causa e efeito Na verdade Com toda certeza Viu Bom Quer fazer mais alguma Pergunta disso Só pra encerrar Eu quero Se ela pode falar Olhando assim A aura da Iris De tudo que ela fez Passou ontem e hoje Você consegue observar Alguma coisa assim Na serie Lógico Existe uma técnica Pra gente ver a aura Eu já acostumei A aura dela Olha Eu fiquei penalizada Porque ela está sendo Tão verdadeira Eu não conheço Essa menina Mas assim A aura dela Está simplesmente cinza Não tem cor A aura dela Ficou cinza Então a aura dela Está assim Uns dois dedos Todos cinzas Ela está amargurada Ela está triste Nossa Se ela não falar Você é capaz De ela infartar Não tem a história Você guarda essas coisas Você guarda tudo Depois não explode Ela teve um quadro De hipertensão Teve Estresse Nossa Foi um estresse Total Muito jovem Mas a vida dela Nunca foi muito fácil Ela enfrenta problemas sérios Mesmo Então a Lia guerreira Batalhadora Deus te proteja muito Viu Siri Sabe que você pode contar Com o nosso carinho E com toda a nossa amizade Isso passa Com toda certeza Tudo passa Tudo passa Quem nos justifica É Deus Deixa pra lá Deixa pra lá Deus no comando Como se fala É verdade O universo cuida disso Com certeza Bom Vamos ver o trechinho Que o Jô Soares Conta Um pouco dessa história Do taxista Que atropelou Infelizmente Matou a mãe dele Ele acabou perdoando Vamos ver Jô Obrigado por me receber Que privilégio Que honra Que é isso Imagina Um prazer estar aqui com você Tem uma história curiosa Voltando um pouquinho Rapidamente Do seu passado Que eu queria que você Dividisse Que eu não conhecia Que é da sua mãe Um taxista E um atropelamento O que que aconteceu? Ah Porque minha mãe Uma mãe Morreu atropelada Num dia de chuva Terrível O motorista de táxi Não teve a menor culpa Tanto que pegou Ela tinha 70 anos Pegou ela E você tinha que idade Nessa época? Ah Eu não sei Eu tinha 30 30 30 Exatamente 30 anos E aí Ele pegou Socorreu minha mãe Levou pro hospital Fez tudo certo Só que Ela teve uma fratura De base de crânio O coração Continuou funcionando Lindamente Meu pai Conhecia Minha mãe Conheciam Todos os médicos Do Rio de Janeiro Todo mundo E aí Ela morreu Dez anos Depois Eu peguei um táxi No Santos Dumont Quando eu cheguei em casa Ele falou Olha Eu preciso dizer uma coisa Pro senhor Fui eu Fui eu que atropelei A sua mãe Nossa E desde esse dia Tem 10 anos Eu não consigo mais dormir Eu não consigo Só vou conseguir dormir No dia Que eu ouvi O senhor dizer Que o senhor me perdoa Eu falei Mas meu filho Você está perdoado Desde o dia Que você pegou Minha mãe Socorreu E ficou ao lado Do meu pai Ficou sentadinho Lá ao lado Do meu pai Até minha mãe morrer E acompanhou Você não teve culpa Nenhuma Não Mas eu quero ouvir O que o senhor dizer Eu te perdoo Eu falei Eu te perdoo Você está mais Do que perdoado Vai em paz E ele chorava Eu chorei Aí chorei muito Também nesse momento E é isso É emocionante Essa história Não é você perdoou Você perdoa Né João Cara Eu sempre não teve culpa Nenhuma O perdão O perdão Para mim É a coisa mais Importante No No cristianismo Não estou falando Aqui em religião católica Ou não católica É o perdão Imediato Que o Cristo traz Que lindo isso Né Que lindo Nossa Olha gente Esse depoimento do Ju Realmente É uma lição de vida Com toda certeza Né E a gente vê verdade Nesse perdão dele Porque tem gente Que perdoa Da boca pra fora O Jô Soares Não A gente pode realmente Perceber e notar Que ele perdoou Desde aquele dia Mesmo tendo Essa fatalidade Que vitimou A mãe dele E aí E aí eu quero perguntar Essa questão do perdão Tem gente que às vezes Não libera o perdão Para outras pessoas Por determinados fatos O que acontece No plano espiritual Para quem não libera O perdão É Antes da Márcia Responder aqui Para o Vladimir Alves Falar também Dessa coincidência Né Cósmica Não existe Esse encontro Do Jô Dez anos depois Da morte da mãe Ele entra no táxi Do motorista Que justamente Atropelou a mãe dele Que precisava Do perdão dele Gente Isso é coisa de Deus Vamos girar E a gente volta já já Bom Márcia Fernandes Falando agora Sobre esse caso Esse depoimento emocionante Do Jô Soares Em primeiro lugar Assim Tem gente Que não acredita em anjo Tem gente Que não acredita Até nas possibilidades divinas Eu chamaria isso De possibilidades divinas Eu acho A coisa mais linda Esse motorista Esse motorista Não se perdoou Então vamos começar Do perdão aí Dez anos A culpa A culpa que você tem De ter feito alguma coisa Ou seja Você não se perdoa Não se perdoa Não se perdoa Então ele desesperadamente Pedia a Deus Para esse encontro Com o Jô Para poder ter paz E aí o anjo da guarda dele Mas deu um jeito Mas deu um jeito Procurou o anjo da guarda Nossa que jeito O anjo da guarda Não é demais O anjo da guarda do Jô Se conectaram Lógico E fizeram esse milagre Para nós Que milagre Para anjo não existe E aí ele teve O perdão Ou seja A partir daí Ele deixou de se culpar Ele se perdoou Que é o grande lance A pessoa tem culpa Ela não se perdoa De tanta coisa Que ela faz Começa a pensar A gente erra Mas sabe Nós somos humanos Ainda não somos anjos Então isso é maravilhoso E o Jô Soares Perdoando Maravilhosa a forma Que ele falou Ou seja Tem tanta gente Que não perdoa Porque não é humilde Porque acha Que está acima Do bem e do mal Então errar é humano E eu tenho que perdoar Eu tenho que perdoar Porque eu também erro Então na medida Em que eu perdoo Eu vou ser perdoada Então a pessoa Que não tem a devida humildade De abaixar um pouco E falar assim Não, eu sou humano Ele também Ele errou Mas poxa Meu irmão errou comigo Mas eu também posso errar com o outro Eu vou perdoar Isso faz bem pra saúde Física, mental e espiritual Perdoar faz bem Pro corpo físico, gente E pra saúde espiritual Na parte que você me perguntou Lógico, né Que a pessoa que não perdoa Que ela fica com ressentimento Ela fica dura Ela fica pesada E a energia dela Óbvio que é negativa Não circula Não circula bem Não circula nada, né Ok, eu volto aqui Já, já Daqui a pouco tem a história Do fantasma No programa do ratinho A Márcia vai falar disso também Mas olha Bom, de volta aqui O nosso programa Com a sensitiva Márcia Fernandes O jornalista Vladimir Alves Do site Buxis Todo mundo A gente está recebendo Mais zilhões de mensagens aqui Falando sobre perdão Que é muito lindo Tudo que a Márcia está dizendo Essa história do encontro Dez anos depois Do Jô entrar no táxi Justamente do motorista Que atropelou a mãe dele E perdoando, né E o cara passou dez anos Esperando pelo perdão do Jô Ele não conseguia dormir Com essa história E só quando o Jô disse Eu te perdoo É que aí Ele sossegou Que o Jô disse Te perdoo Vá em paz E aí Ele foi mesmo Em paz Perdão É assim Você falou A gente tem que perdoar A gente também erra Isso ou aquilo Mas eu acho Muito difícil Também recebi Muitas mensagens De sentido Você perdoar Quem tira a vida De alguém que você ama Seja de propósito Seja não Como foi o caso Do acidente O Jô mesmo falou Era um dia De chuva terrível Você não via nada Pela frente E ela Uma senhorinha De setenta anos Devia ser lenta Para atravessar a rua Infelizmente Deu no que deu Então esse tipo De perdão A Márcia vai falar Já e já também Mas agora Nós vamos falar De qualidade de vida Saúde e bem estar A Perfect Nature Pensando no seu bem estar E da sua família Traz o Woodberry Que a Márcia Maria Mostra para a gente Olá minha querida Boa tarde Oi gente Boa tarde para você de casa Olha Essa frutinha Soninha faz um sucesso Faz mesmo Principalmente lá fora Entre os astros Estrelas de Hollywood Por que? Emagrece Acaba com a celulite Combate o envelhecimento precoce E tudo isso De uma maneira natural É um produto sério Registrado pelo Ministério da Saúde Não tem aditivo químico Você já imaginou? Emagrecer de uma forma simples E natural Ligue agora Para a nossa central E olha Tem uma lista de benefícios Tem promoção Soninha Olha que maravilha Ligação grátis Para todo o Brasil E frete também 0800-666-5009 Já liga com o cartão de crédito Na mão Ligou agora Comprou Sens Goji Ganha um óleo de alho Comprou Oito Ganha dois Óleos de alho E mais Essa linda joia Que continua a promoção Que fez o maior sucesso Esse brinco ganhado a ouro Olha gente Que é uma joia É uma joia 100% de desconto E mais ainda Soninha Tem uma promoção especial Para você que é aposentado Pensionista Para você que é funcionário público Você tem que ligar E tomar Goji Berry Para entrar em forma E emagrecer com saúde Ah então é só você ligar agora 0800-666-5009 0800-666-5009 Pedir agora o seu Goji Berry Maravilha Tchau minha querida Lindo presente Obrigada a você também Tchau Tchau Bom Gente Márcia Hoje aqui no nosso programa Boas vibrações Esse perdão Para quem tira a vida De alguém que você ama É o mais difícil Nossa senhora Eu acho Quase impossível Eu acho que é É entender bem a vida E o que a gente está fazendo aqui Porque veja bem Jesus na cruz disse Perdoai-vos Pai perdoem Porque eles não sabem o que fazem Então você perdoar um bandido Que mata um filho teu Não o caso do João Foi uma fatalidade Certo Assim perdoar uma pessoa Que vem e mata meu filho Sinceramente eu acho muito difícil Ainda não dá para a gente Para os humanos Mas assim Perdoar Perdoar e perdoar Faz bem para a nossa jornada espiritual Então não adianta nada A gente não perdoar E viver naquele ressentimento Lembrando o passado E remoendo e remoendo Não tem gente que porque o marido foi embora É Exatamente O que sofre uma mulher Eu trabalho com gente Meu Deus Ela não perdoa Aquele ato E ela acha que o rapaz É culpado da vida dela Ele não tem nada a ver com a vida dela Então culpa, culpa, culpa Ou seja Essa energia vai para ele Ele vai receber essa energia negativa E ela vai ser infeliz Ela vai ter problema de fígado Ela vai ter problemas até de câncer Ela vai ter problema Artrite Uma pessoa que não perdoa Ela é dura Certo Ela vai ter Artrite vai endurecendo Então são algumas coisas Que aparecem no corpo Então por que não perdoar? Agora para quem não consegue perdoar Né? E quer ser perdoado Por exemplo Eu tenho uma pessoa que eu ainda preciso muito Que ela me perdoe Então você vai rezar para o anjo A lá de A É A Lá De A O salmo 32 Que é o salmo De ação de graça Para pedir o perdão E ser perdoado Numa segunda-feira Tá? Então você vai pedir Acende uma velinha azul Para o alá de A E ora, ora, ora Com coração Com coração Pedindo Para que a pessoa te perdoe Eu acho importante você ver Esse menino Esse rapaz motorista do jogo Acho que ele pediu Com tanto amor Mas com tanta dor no coração Que o anjo dele falou assim Não Ele vai ter o perdão Para poder ser feliz nessa vida E por que não nós? Né? Por que não a gente Que tem alguém triste com a gente Não receber o perdão? E quanto mais feliz é a pessoa Mais perdão ela dá Com certeza Não é verdade? É verdade mesmo Bom, deixa eu voltar Com o Márcio Fernandes Antes do Vladimir fazer a pergunta Seus contatos O Vladimir Pois é Para quem As pessoas estão mandando mensagens Aqui através das redes sociais Não para, né? Pode continuar No arroba Vladimir Alves No Twitter E no Instagram E para saber mais Sobre a vida dos famosos O buchicho.com.br Lá tem todos os detalhes Desse possível afer Entre Maurício Destre E Bruna Marquezine Será? Olha, será? É romance Namoro, amizade O trabalho, né? Pois é Qual a sua pergunta Para a Márcia? O que você queria falar? A gente viu aí a história Do Jô Soares Falta do Ratinho ainda O caso do Ratinho também Mas voltando à questão Da família Dele Com a história da mãe Perdeu a mãe Muitas mães Acabam cometendo aborto Voluntário Ou involuntário E muitas não se perdoam Como é que a mãe Consegue se perdoar Por um aborto? É possível? Antes de responder Seus contatos 3711-01-80 E o site é www.marciafernandes.com.br Convidar o pessoal Para o dia 23 de maio Reiki número 2 Quem tiver o Reiki 1 Está convidado a vir fazer O Reiki 2 Que é o máximo Viu, gente? Certo Todo mundo deveria ser Reiki 1 Deixa eu mostrar O livrinho dos salmos Olha que bárbaro Também Tenha o seu livro aí Siga os que a Márcia fala Para cada situação da vida O salmo nosso de cada dia De Márcia Fernandes É um dos livros dela Que você encontrou também Pelo site Que está aí na telinha www.marciafernandes.com.br Está certo? Bom Vamos ver Parece que a Débora Seco Já está dando a entender No Twitter Que é uma menina Que ela está esperando Ela já estava com essa sensação Ela pode ter descoberto É mesmo? Bota o Instagram dela aí no ar Para a gente ver A gente põe já já Diz que ela põe Oba, eu sou uma menina Então Com dois meses Já dá para saber O sexo do bebê E realmente Ela já parece que está sabendo Eu falo que Intuição de mãe Difícil falhar Em relação ao sexo Márcia Muito difícil mesmo Pergunta do Vladimir Vamos lá para a resposta O aborto espontâneo Na espiritualidade Ou seja Quando a mulher perde o neném É que aquela alma Que vem vindo Para ficar com ela Nesta reencarnação É uma inimiga De vidas passadas E não aguentou Esse choque Não aguentou Estar com essa mãe E ela se retira Isso é um aborto espontâneo Agora Você tem toda razão Muitas mulheres Passam a vida inteira Desesperadas E eu com toda razão Porque na verdade Um aborto É matar uma pessoa E o filho Então eu acho assim Existe uma oração Que para mim É a melhor de todas Eu acho que Ela não tem que se culpar A vida inteira O duro é se aquela criança Que ela abortou Ficar do lado dela Mas normalmente Deus não permite A criança já vai Para uma outra mãe Ou até volta mesmo Para ela Então mas Sabe Para tirar essa coisa Horrorosa Que fica no coração Existe uma oração Às três horas da manhã Tem que ser de joelhos Tá Essa mãe Que está em casa Eu sei Eu sei que muitas Ficam desesperadas Mas ela vai dizer assim Ela vai colocar as mãos Para cima E vai dizer assim Eu dou a minha misericórdia Para quem me magoou E eu peço Filho querido A misericórdia Porque eu te magoei muito Só Vai dormir São dezesseis noites Esse pedido de misericórdia E ela também Vai dar para todo mundo A misericórdia Em dezesseis dias Isso é liquidado no astral Então eu acho importante isso E tenha passado o tempo Que passou Tenha passado o tempo Que passou Tá certo Tá certo Márcia Bom Já pegamos o Instagram Da Débora Seco Já já a gente mostra Para vocês Deixa eu voltar aqui Já está aí o Instagram Da Débora Seco Para a gente ver Se de repente É uma menininha Linda com a mãe O que que é? Oba Eu sou uma menina Isso ela colocou agora Por 11 minutos atrás Ah então ela soube né É Com certeza Oba Eu sou uma menina Ela está esperando Uma menininha Era justamente essa semana Que ela ia saber o sexo do bebê Era essa semana Que ela ia saber Então já soube Já noticiou com essa linda fotinha Ainda Coisa mais fofa E agora É esperar né A natureza agir E logo logo Essa menininha linda Vai botar o rostinho Aí no mundo Tá certo Aliás De falar da Catarina Outra menininha linda Linda Que botou o rostinho No mundo Na nossa família Um beijo para a Amanda Que é a mamãe Não é O Gui Gui Abrão Que aí O Titio Está todo coruja Felicidade gente Tá Que ela sabe Que ela é muito bem vinda E muito amada Na verdade Bom O namorado da Débora O Hugo Moura O pai do bebê Postou a mesma coisa Olha como o diretor Está bem informado Nossa Olha Não é qualquer diretor Que sabe tudo isso Ai olha aí Esse é o Instagram Da Débora Seco Oba Eu sou uma menina Justo nessa semana Que ela ia fazer o exame Para saber o sexo do bebê E o pai do bebê Da Débora postou a mesma coisa Oba Eu sou uma menina Então acho que está muito claro Com toda certeza Viu Muito legal Olha Tinha aqui Eu acho que vai dar tempo Alguém perguntando Para a Márcia Que não aceitava A ideia de estar grávida Olha aqui É a Laís Almeida Lara Sônia Como é possível Não aceitava Que estava grávida Mas desde que comecei A assistir seu programa Comecei a aceitar Que um dom De ver espírito Se por não ter como Ir até o hospital Não realizei o último pedido De alguém Será que antes de partir Essa pessoa Me perdoou Acho que ela tem uma dívida Com alguém Ou um sentimento de culpa Em relação São duas coisas É Um não aceitar Estar grávida E o outro Ela não teve como Ir ao hospital E ver alguém que partiu E tem medo Que o espírito Dessa pessoa Não tenha perdoado Como é que é? Então Nesses casos Muita gente fala assim A minha mãe foi embora E eu brigava tanto Com a minha mãe E agora mãe Só ela vai me perdoar ou não E as pessoas ficam em espaço Fiquei de ligar E não liguei Fiquei de ligar E o meu marido Estava de mal comigo E a gente Bom Então é simples É a hora da misericórdia Vou repetir Dou a misericórdia Para quem me magoou É de joelhos Não adianta Três da manhã Tem que ser às três da manhã Durante dezesseis dias Dezesseis dias Eu dou a misericórdia Para quem me magoou E eu peço a misericórdia De quem eu magoei A pessoa pode inclusive Falar o nome da pessoa Fazer para uma pessoa Dezesseis dias Tem mais alguém? Faz mais dezesseis Para outra pessoa É bárbara essa oração E com certeza Será liquidado esse assunto É forte É um horário forte E tem que ser feito Exatamente da forma Que eu estou falando Então Sabe É melhor a gente viver bem Não ter nenhum inimigo Mas é tão difícil É difícil Realmente É bem difícil Bom Deixa eu voltar aqui Ficou alguma coisa Para responder Se tinha feito alguma pergunta O lance do ratinho Não vai dar tempo Nossa O pessoal vai me amassar Nas redes sociais Ele vai gostar Porque ele tem medo Ele tem medo Era uma foto Quer mostrar? Dá tempo de mostrar Pelo menos a foto Do fantasma Hã? O que foi? É vídeo Mas não dá tempo de mostrar? É um pintinho Vai Mostra aí pra gente Eu queria ver Não vai dar não? Não vai dar não? Então tá Então não vai dar não Vem cá para a próxima Obrigada mesmo Obrigada Márcia Obrigada pela sua pedra linda Que ganhei mais uma Depois eu mostro No meu Instagram Tamo indo embora A gente volta amanhã Três da tarde Com mais um A tarde é só Super beijo pra vocês Só boas vibrações Pensamento positivo Tchau, tchau 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 Tchau